E aí, pessoal, tudo bem? Se você já assistiu essa vinheta inicial, com certeza vocês sabem o que um armeiro faz. Mas, se não, hoje você vai aprender. Eu sou o Rutem, armeiro do canal, e vamos ver o que é que dá. Então, o armeiro, na verdade, ele é um cara que vai trabalhar em diversos segmentos. Ele pode trabalhar, por exemplo, um exemplo clássico, que é a tornearia. Você pode trabalhar, por exemplo, com a questão da madeira e da pintura, da estética, da arma. Você vai trabalhar os engraves, que são os desenhos, também chamados lá de engrave. Aqui, por exemplo, no Brasil, temos uma referência boa, que é o Rodrigo, lá em Campinas. Então, o armeiro tem um mundo de trabalho. Então, eu espero que nós possamos pesquisar juntos, aprender juntos e mostrar um pouquinho também aqui. Então, ele não é um profissional unilateral de seu destino de trabalho. Mas, ele tem uma gama de horizontes em que ele pode trabalhar. Tá ok? Então, pessoal, na verdade, o armeiro, ele é um cara que é multifaceta. Ele tem diversos segmentos que ele pode abranger aí em seu trabalho. Claro que as pessoas se especializam, cada um em sua área. Tá ok? E por isso, muitas vezes, o que você tem é uma oficina conjunta com diversos profissionais. Cada um especializado em algo. Então, minha carreira de armeiro, na verdade, ela tem início, não com a armaria em si, mas com um contato diferente que eu tive ainda em 2014 para 2015, lá no BOPE. Eu fiz um curso chamado MTTP. E, assim, foi um curso fantástico, que é multiplicador de técnicas e táticas policiais. E, nesse curso, eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais sobre armamento. Então, me despertou a mente. Em 2016, nós abrimos aqui no sistema prisional o nosso setor bélico, né? O setor de armaria, exatamente. Não armeria para conserto, mas armaria para se guardar o material bélico. Tá ok? Recebemos o Zé Carlos, que foi o primeiro armeiro do sistema prisional. O Zé Carlos havia sido formado na Propoint. E eu terminei me tornando um armeiro prático, aqui no Rio Grande do Norte, com essa influência da Propoint, né? Da metodologia que eles haviam ensinado e o Zé Carlos tinha aprendido e, com sua delicadeza, repassou para mim. Logo depois, em 2017, eu lembro que nós fizemos um curso no Exército e aí eu me tornei armeiro pelo Exército também. Fiz o curso lá no 17GAC. Em 2018, nós sentimos uma necessidade de ampliar os horizontes e aí eu fiz um novo curso. Fui fazer o curso de armeiro na Blobeck, lá em São Paulo, que é uma empresa também fantástica. Talquei lá do Sandro Matos. E foi muito bom porque abriu um leque muito maior para mim, porque, diferente do Zé Carlos, e ele sempre comenta isso, ele foi para a Propoint Cru. A gente chama Cru, sem saber muita coisa. E eu não. Quando eu cheguei lá na Blobeck, eu já era um armeiro formado pelo Exército, já era um armeiro prático aqui do Rio Grande do Norte. Então, na verdade, eu posso dizer que eu aproveitei bem mais o curso do que o próprio Zé Carlos. Então, em 2018 ainda, e 2019, nós ampliamos ainda mais esse horizonte com o pessoal da Taurus, visto que nós aqui no Rio Grande do Norte compramos armas, como quase todo o Brasil, armas da Taurus. Então, nós fizemos lá um curso de armeiro também. Depois disso, nós ganhamos uma visão muito mais ampla de material belo, mas nós agora tínhamos uma perspectiva de indústria, de empresa. Então, depois disso, nós tivemos uma série de cursos aí que nós ficamos na retaguarda, tivemos dois cursos de intervenção na época do Mauro, tivemos mais um curso de operações penitenciárias, que foi o COP, aqui na época da gestão atual. Logo depois, nós também tivemos um conjunto de CAATES, que é curso de aperfeiçoamento em armamento e tiro. Na verdade, esses cursos começaram ainda com o Mauro e se perpetuaram até a gestão atual. E nós participamos aí na retaguarda mais de 12. Eu não lembro o número exato agora, mas foram diversos cursos. Participamos de três turmas de formação também. Então, assim, nós ganhamos uma experiência muito bacana. Para vocês terem uma ideia, ano passado, nossa média de reparo aqui na armaria foi de duas armas a cada três dias. Então, uma média muito boa, elevada, e que mostra o quanto a gente aprendeu nesse tempo, tá bom? E eu acho que é isso. Não tem muito mais a falar. Acho que tem muito mais a mostrar o que a gente vai fazer nos vídeos aí e compartilhar com vocês, além de receber de vocês também, tá bom? Pois é, um abraço. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho, pelo menos, desse conteúdo aí. Ter tido uma noção do que um armeiro faz, porque realmente foi só uma noção. Espero que nos próximos encontros possamos ter mais conhecimento, mais experiência, que possamos apresentar armas com problemas, que possamos solucionar, que possamos perceber. Tá ok? Então, se inscreva, curta, dê o like, compartilhe de fato isso aí, porque o conhecimento não é só meu. Tem que ser meu, seu e de todo mundo. Tá ok? Então, melhor do que isso, só outro disso. Um abraço.